No sábado à noite, clientes e funcionários de um restaurante aqui de Varginha foram rendidos durante um roubo. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. Três homens armados entraram e anunciaram o assalto. Cerca de R$ 1.500 em dinheiro e três celulares foram levados. Um dos criminosos, que não estava com o rosto coberto, já foi identificado. E até o momento nenhum suspeito foi preso. Vamos ver todos os detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança aí! Clientes e funcionários estão em um restaurante que fica em Varginha. Repare que alguns deles aparecem correndo assustados. Três homens armados entram e anunciam o assalto. Dois deles estão com os rostos cobertos. Uma câmera de segurança flagrou a ação. De acordo com a polícia, algumas pessoas foram levadas para a cozinha e outras obrigadas a se deitar no chão. E em seguida, os criminosos roubaram todo o dinheiro do caixa. Cerca de R$ 1.500 e três celulares dos clientes. Três indivíduos chegaram no estabelecimento. Alguns clientes estavam saindo e fizeram com que retornassem. E com isso eles renderam os proprietários, funcionários e clientes. Onde promoveram o roubo durante essa ação na noite de sábado. O restaurante fica nesta rua no bairro Santana. O dono do estabelecimento contou para os policiais que, como as vítimas estavam muito assustadas, não foi possível ver as características e a rota de fuga dos suspeitos. Entretanto, um dos criminosos, que não estava com o rosto coberto, foi reconhecido pelas vítimas através de uma foto. O que não cobriu o rosto, até pelas imagens de segurança do local, a gente conseguiu demonstrar para as vítimas alguns suspeitos que a gente tinha. E um deles foi reconhecido, então esse sim foi já identificado e consta na ocorrência. De posse das informações, a polícia começou a fazer rastreamento. De imediato, assim que fomos acionados, as viaturas do turno todas se empenharam nesse rastreamento. A gente não tinha muita informação acerca do local de fuga, as vias que foram utilizadas. E isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Um dos celulares roubados foi encontrado nas proximidades. Foi possível rastreá-lo, a gente identificou ele nas proximidades do local, foi abandonado. E populares disseram que o indivíduo o abandonou, arremessou pela via. Então, até o momento é isso, a gente não consegue afirmar se utilizaram veículos, a rota de fuga exata ou o local exato para que eles tenham tomado de destino após o cometimento do crime. A polícia foi até a casa de um dos criminosos, mas ele não foi encontrado. Já é bastante conhecido no meio policial, durante o desdobramento da ocorrência foram evitados todos os esforços possíveis para localizar, inclusive visitando os endereços conhecidos dele, porém não foi identificado, localizado, né? Mas já foi repassado para a polícia civil que no pertinente inquérito com certeza vai conseguir dar o desdobramento pertinente. Buscas continuam sendo feitas na tentativa de localizar os suspeitos do crime. A gente está atento a respeito disso, as informações que constam no Redes dão um subsídio muito importante para a polícia civil dar prosseguimento no inquérito e creio que o desfecho será totalmente favorável. Aí, ó, tocando o terror, imagina você com a sua família dentro do restaurante, tá meio friozinho, todo mundo com blusa de frio, comendo um caldinho de feijão, tomando uma gelada, comendo um peixinho, de repente chega três bandidos. Lembrando que esse final de semana, um turmão no Brasil inteiro, né, de saídinha de presídios e penitenciárias, que vários voltam hoje às seis da tarde. Será que todos vão voltar ou alguns vão permanecer para poder atrasar a vida do próximo na rua? Agora a polícia já sabe, identificou um, através desse a polícia vai chegar até os outros também e com certeza vai prender todo mundo, né? Então, vamos lá, vamos lá.